Um jovem se envolveu em um acidente lá em Cascavel. Vamos conversar então com a Rebeca Branco? O carro que ele dirigia, né, Rebeca, ele só parou ao bater no muro de empresa e ficou completamente destruído ali o local. Bom dia. Oi, Gia. Um ótimo dia pra você e a todos que acompanham o Paraná no Ar. É isso mesmo. O local ficou completamente destruído. O muro dessa empresa foi levado pelo carro, que vinha aparentemente, de acordo com testemunhas, em alta velocidade. O motorista deste carro, seguia pela rua Aramis Ataíde, no bairro São Cristóvão, atravessou a preferencial e atingiu um outro carro que seguia pela rua Ponta Grossa. Na batida desse cruzamento, com a gravidade desse impacto, o carro então que atravessou a preferencial acabou sendo arremessado e foi parar somente no muro dessa empresa, uma empresa de chapeação que tem ali no bairro São Cristóvão, em Cascavel. Com isso, o motorista, aparentemente nervoso na hora que tudo aconteceu, é óbvio, com toda essa situação, várias pessoas que estavam nessa empresa já se mobilizaram, foram tentar ajudar o condutor. Ele foi retirado do carro pelas pessoas que estavam próximas e presenciavam todo o acidente, mas assim que o retiraram do veículo, ele percebeu que estava tudo bem. Ele saiu correndo, fugiu. Até agora, não foi encontrado. No outro carro que foi atingido, então, por este veículo que atravessou a preferencial, como eu disse, ninguém ficou ferido. Aparentemente, o jovem que acabou aí atingindo o muro dessa empresa teve ferimentos, mas superficiais. Conseguiu ainda assim fugir, não foi encontrado, como eu disse, mas a dona do veículo, que é a avó dele, foi localizada. Pela placa, facilmente os policiais conseguiram chegar até a casa, até a residência dessa senhora, e ela disse o seguinte, que teria emprestado o carro para o Neto poucas horas antes do acidente acontecer e que até agora não tinha conseguido conversar com o garoto, não tinha ainda o encontrado. Esse menino é agora procurado pela polícia para explicar aí tudo o que aconteceu, por que fugiu, mas possivelmente, de acordo com a experiência dos policiais, é porque ele atravessou a preferencial e estava errado causando esse acidente aqui em Cascavel. Obrigado, G.